O Paulo, vamos começar perguntando, eu sei que você tem acompanhado, até porque eu sou um assíduo acompanhante das suas plataformas também, eu sei que você está acompanhando a CPI aqui, que a gente aqui carinhosamente chamou ela de CPI do papai, né? Porque nós temos ali os bobs pais a proteger os seus bobs filhos, mas o que você está achando até agora das sabatinas que aconteceram? Já tivemos os ex-ministros da saúde, o ministro da saúde, a doutora Mayra, o Pazuello, enfim, o que você está achando até agora? Bom, essa CPI, ela tinha um objetivo muito claro, um objetivo final muito claro, que era o de desgaste político do presidente Bolsonaro, né? Esse foi o único objetivo da CPI. No pior dos cenários, ela geraria um relatório que já está escrito desde antes do início da CPI, é igual reportagem de jornalista, quando ele resolve entrevistar alguém de um modo geral, ele já chega com a entrevista pronta, ele só está procurando o recheio para substancial que ele quer escrever, a maioria dos maus jornalistas são assim. É a mesma coisa o relatório da CPI, o Renan Calil já escreveu o relatório e ele só está procurando os subsídios para ele pinçar ali e botar do jeito que ele quer. Na pior das hipóteses, você vai ter um relatório oficial dizendo que o presidente Bolsonaro é um genocida. Na melhor das hipóteses, isso vai desgastá-lo para a eleição do ano que vem. Na melhor das hipóteses, achariam alguma coisa para que pudessem fomentar uma tentativa de impeachment, de jantar a imagem do presidente o suficiente para apresentar um processo de impeachment. Essa era a estratégia principal. Quem eram os maiores interessados? Em primeiro lugar, a oposição, sem dúvida nenhuma. Em segundo lugar, todos os políticos que ganharam um palanque muito grande. estavam todos os dias ali, em todos os jornais. A Jovem Pão, onde eu trabalhava, estava passando a CPI o dia inteiro. Globo News e outros veículos de televisão ficam ali dando palanque para os políticos. Inclusive, o momento mais icônico da CPI, na minha opinião, é logo no primeiro depoimento do ministro Mandetta, do ex-ministro Mandetta, onde, num dado momento, a TV Senado corta o sinal e passa a transmitir o plenário. E aí, um dos senadores fica desesperado. Presidei pela ordem, pela ordem. Cortaram a transmissão. É como se dissesse o show parou. Então, tudo isso aqui, todo esse circo que a gente está armando, está prejudicado. E aí, os senadores correm e interrompem o Mandetta para falar Olha, o sinal já foi reestabelecido. Fiquem tranquilos aqui que essa palhaçada já está no ar de volta. Analisando especificamente os depoimentos que aconteceram até agora, eles foram um tremendo fracasso. O depoimento do ministro Mandetta não trouxe absolutamente nada de novo. Pelo contrário, foi uma defesa grande da gestão dele. Era um depoimento bomba, esperado. Foi uma defesa grande da gestão dele. E quando ele faz uma defesa da gestão dele, como ele era ministro do presidente Bolsonaro, ele estava fazendo uma defesa da gestão do presidente Bolsonaro também, no início da pandemia. E nos outros depoimentos não veio nenhuma pauta bomba. Não veio nenhuma revelação fantástica. Você teve ali o ministro dizendo que não concordava com o uso de cloroquina. O cara da Anvisa dizendo que também não concordava com o uso de cloroquina. Mas essa é a opinião deles, do ponto de vista... A doutora Maíra foi lá e arrebentou no tratamento precoce o Pazuello, o ex-ministro Pazuello, o general Pazuello. As pessoas têm que entender que a gente está falando de um general que é um Forças Especiais, Comando, Caveira. A gente está falando de um homem que está acostumado com um nível de preparo psicológico. As pessoas não têm ideia do que é para você ser Forças Especiais no Exército Brasileiro. Uma das melhores Forças Especiais do mundo. A gente está falando de um homem que chegou ali e que está acostumado... Ele tem um nível de preparo psicológico muito superior ao dos senadores, de todos eles. Mesmo da raposa do Renan. Então, acabou dando ali uma jantada nos caras. E, no final das contas, um resumo, não vieram as bombas que eles queriam. O que eles tentaram arrumar foi o tal do Ministério Paralelo que eles estão tentando emplacar, tentando emplacar. É uma narrativa que não adianta que não vai emplacar, porque todos os presidentes do mundo têm a liberdade. Aqui o Joe Biden tem, o Donald Trump tem. Todos os presidentes têm os seus consultores, os seus advisors, os seus conselheiros que são separados. E as pessoas se orgulham de serem conselheiros do presidente, formais ou informais. Então, não tem absolutamente nada por trás disso. No frigir dos ovos, até agora, o CPI está sendo um grande fracasso no sentido de gerar um fato relevante. Mas está sendo muito bom para os políticos. E tem um outro agente que também se beneficia muito com isso, que foi quem eu citei. A grande mídia. A mídia adora ter um ótimo assunto para comentar. Nós que vivemos de mídia, vivemos de jornalismo, etc. Para a gente, é um bom assunto para comentar. Não adianta. É uma coisa que gera audiência. A gente vive de audiência. Gera audiência, gera polêmica. Ótimo, estou gerando vídeos falando de CPI o tempo inteiro. Vou falar sobre esse vídeo aqui. Então, para a gente, é positivo. Óbvio que os bons jornalistas não fomentam uma coisa só porque é benéfica para eles. Eles pensam no que é melhor para a sua pátria, para a sua nação. Mas essa não é a realidade da grande imprensa brasileira, não. Você está falando uma coisa interessante aí, que está gerando uma ressurreição de alguns políticos, né? Ou os políticos estão aproveitando para fazer a sua base eleitoral e tudo mais. Mas convenhamos, Paulo. E aí eu quero ouvir o seu comentário. Não foi uma boa estratégia por parte da oposição escolher Renan Calheiros como relator? Penso eu, né? Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Porque o Renan já é um cara que o Brasil todo conhece como uma posição negativa. um quadro político negativo. Aí você põe ele para ser o seu algoz, eu acho que o governo acabou sendo beneficiado ou não? Não, eu concordo plenamente. Eu estava, quando estava a possibilidade, será que vai ser o Renan, será que não vai ser o Renan? Não é possível. O governo está brigando para tirar o Renan da relatoria. Eu falei assim, pelo amor de Deus, deixa o Renan. Não tem cara melhor para ser. Porque é mais ou menos como se a Suzane von Ristoffen fizesse um relatório sobre como ser uma boa filha. Então é uma coisa de um ridículo absoluto. E a sociedade brasileira percebe esse ridículo. Quando você transforma no grande antagonista do presidente Bolsonaro nesse momento, Lula e Renan Calheiros, não tem nada mais fantástico do que o presidente Bolsonaro. e o reflexo disso está nas ruas. O reflexo disso está nas ruas. Isso está fomentando cada vez mais a população a ir para as ruas e mostrar a sua base de apoio ao presidente Bolsonaro. E isso é um tiro que está saindo pela culatra fortemente para a oposição. Antes, Robson, só um minutinho, sem querer te cortar. Mas só um outro comentário que eu queria ouvir, Paulo. Uma coisa que me chamou muita atenção também na CPI é o Randolfo Rodrigues fazendo a dobradinha com o Renan Calheiros. O Harry Potter. É, o Harry Potter. Há três, quatro anos atrás pedia a cassação de Renan Calheiros. Agora viraram amiguinhos lá. Estão fazendo dobradinha. Literalmente dobradinha, né? Não só isso. Esse caso é muito icônico, mas ele reflete, por exemplo, a imagem dos grandes jornalistas do Brasil, a grande mídia, os jornalistas, principalmente ali do Globo Folha, etc., que hoje passaram a ser grandes puxa-sacos do Renan Calheiros que eles execravam até pouco tempo. Então fizeram o mesmo movimento do Randolfo Rodrigues. Eu acho isso absolutamente fantástico. Eu acho isso desnuda quem são as pessoas. E a população, eu confio muito no povo. Eu tenho essa postura, eu respeito a minha audiência, confio na capacidade da minha audiência de, no final das contas, se as informações forem apresentadas para eles, as pessoas percebem. Ah, mas Paulo, o povo votou no Lula, não sei o quê. Eu falo, as pessoas vão aprendendo. Elas votaram no Lula com uma imagem que elas tinham naquela época. Foi uma decisão que as pessoas tomaram naquela época com as informações que elas tinham. Duvido que elas voltem a votar no Lula, a eleger o Lula no ano que vem. A maior parte da população é honesta. O Brasil tem, graças a Deus, uma população cristã em expansão, cada vez mais fiel, cada vez mais evangélica. Impossível a população que tem valores religiosos votar num cara como o Lula. E eu acho também que essa população, estão vendo estes algozes e vendo a mudança de posicionamento de pessoas, como o senador Randolph e da imprensa, elas vão percebendo quem são as pessoas. E mais poder para o povo, mais sabedoria para o povo, fantástico. A revelação é a luz, né? É aquele negócio, né? No final das contas, quando você ilumina, as trevas vão embora e as pessoas tomam as melhores decisões possíveis.